Chama na pressão do paredão Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a Magnal Faça o shopping na tua fé Tá na encada E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro chá que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá que é pra relaxar E te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Faz cara de safada pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda Que por mim pode continuar Que por mim não tem por que parar Se tem o que fazer Ninguém não passa Seguir todas as regras Deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Passou as coisas que eu não faria Por causar da cumprir E eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Chá, docinho, uísque e água de coco Mais tarde tem a gente na sua cama de novo Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passar no shopping da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Eu não abrassou no paridão Carlinhos Camarão Te bebe